A caravana do Ministério Público Itinerante passou hoje por Itambacuri, no Vale do Mucuri. Moradores de outras cidades da região também vão ser atendidos. Amanhã será a vez de Nova Módica. A caravana do Ministério Público Itinerante foi montada no ginásio poliesportivo da cidade e atendeu o público de oito municípios da região. Participaram instituições públicas e parceiros em nível municipal e estadual. Após três meses de preparação, Camila diz que a população pode ter acesso aos serviços públicos num único lugar. É a desburocratização de vários serviços prestados à sociedade de forma gratuita, tanto os serviços disponibilizados pelo Ministério Público, quanto pelo Tribunal de Justiça, com seus parceiros e também pelas secretarias municipais, através da Prefeitura. Os serviços do cartório de registro cível foram um dos mais procurados. Para a carteira de identidade, faltaram senhas. Pior que nós perdemos a viagem. Nós não vamos fazer hoje. E como é que vai ser agendado? Vai ser agendado. Devido ao aumento da procura pelo documento, a Polícia Civil ministrou um repasse de senha. 25 pessoas, 25 senhas por atendimento. Ocorre que a procura foi tão grande que eles vão estar deslocando para a zona rural de Itambacuri para fazer presencialmente dentro de cada comunidade. Além de serviços à população, na caravana também teve a participação de alunos de escolas públicas e oferta de rota turística em Itambacuri. A caravana do Ministério Público já passou por cerca de 15 cidades desde o início do ano. De acordo com os organizadores, a vantagem da presença das equipes e os seus parceiros é justamente oferecer serviços e até produtos que às vezes as pessoas teriam que pagar ou até mesmo ter dificuldade, ter que investir, tirar do próprio bolso para deslocar até o local de atendimento. Orlando diz que a meta é aproximar a instituição e parceiros da comunidade ao cidadão. A gente sabe da dificuldade que é desses moradores terem acesso a esse hall, a esse elenco de serviços que nós trazemos hoje aqui a Itambacuri e é uma oportunidade também que nós temos de chegarmos até esses municípios, essas pontas como você disse, e perguntar para todos os moradores de que forma nós podemos ajudar, de que forma nós podemos servir, de que forma nós podemos ser útil. Esse é o novo formato de atuação do Ministério Público, menos demandista, mais participativo, mais resolutivo. Os promotores também atenderam a comunidades vulneráveis socialmente como quilombolas indígenas, segundo o Rolando. Esse ano nós tivemos a oportunidade de levar esse nosso serviço a essas comunidades, a esses povos tradicionais e perceber que realmente muitas vezes parecem ser pessoas esquecidas pelo poder público. Então é importante que o Estado assuma esse protagonismo, que o Estado esteja presente nessas diversas localidades, porque a gente sabe que são pessoas que realmente precisam de uma atenção, um atendimento mais especializado, mais coordenado, direcionado para cada uma dessas peculiaridades próprias de cada município ou comunidade tradicional. A presença do público em Itambacuri atendeu a expectativa dos organizadores do evento. Houve uma movimentação bastante grande do município, de todos os parceiros envolvidos nessa ação, e a comunidade veio para a praça, atendeu a esse chamamento, está usufruindo de todos os serviços que estão sendo disponibilizados aqui. Só lembrando então que amanhã a caravana do Ministério Público Itinerante estará na cidade de Nova Módica, no Vale do Rio Doce. Obrigado.